Alô galerinha, você é geração concurseira de qualquer lugar do Brasil, que nos acompanha sempre pelas redes sociais, diretamente em Fortaleza, na companhia do mestre, o professor Valber Siqueira, o cara aí que é fera da área do direito administrativo, aqui nos bastidores do palécio da gente concurso. Antes de mais nada, quero aproveitar e mandar um abração especial para meus autores preferidos, o professor Hugo Góes, também tem o professor Ivan Kertzman também, e também tem o meu queridíssimo amado, o professor Ítalo Romano, entre outros mestres, também o professor Valber Siqueira, que é autor de já, acho que já são oito livros, professor? Nove livros. Nove livros da área do direito administrativo. Inclusive, agora que eu estou atualizando, se estiver pronto, eu vou lhe dar o exemplar. Era 520 questões comentadas, vai para 560. Ótimo. Então, galerinha, olha só, na companhia do mestre, o professor Valber Siqueira, fala aí de três assuntos. Responsabilidade civil do Estado, vamos falar, há mais de alguns tópicos importantes, convalidação e também controle das contas públicas. Nada melhor, mestre, o professor Valber Siqueira, segue nosso canal do YouTube, inscreve-se também no dele, meu canal do YouTube é Alu Galerinha, inscreva-se no canal, dá o joinha aí também e segue meu Instagram, arroba giliardo underline show. E também, mais uma vez, a professora Flávia Rita Diva e seu Deus grego, vai mestre. Opa! Primeiramente, agradecer mais uma vez essa oportunidade de estar aqui, né, falando aqui para o seu canal, que é um canal que tem muita gente inscrita, tem uma repercussão muito grande e a gente já se conhece há um bom tempo aqui. Eu selecionei para você aqui, e para todos que estão ouvindo aqui, três assuntos interessantes. Vamos fazer tipo um resumão, assim, bem objetivo, né? Responsabilidade civil do Estado é o primeiro assunto. Você encontra isso aonde? No artigo 37, parágrafo 6 da Constituição Federal. Lá diz o seguinte, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado e prestadores de serviço público responderão pelos danos e seus agentes nessa qualidade causarem terceiros. Assegurado o chamado direito de regresso, certo? Agora olha só o que cai na prova. Responsabilidade do Estado, regra geral é objetiva, que é aquela que independe da comprovação de dó ou culpa do agente. Diferentemente do agente público, que a responsabilidade dele sempre será subjetiva. Para o Estado processar um agente, é necessário que ele prove que ele agiu com dó ou culpa, certo? O risco administrativo é o que é adotado, ou seja, o que é isso, professor? O Estado só responde se fica provado que o dano foi causado por um agente público no desempenho de suas funções. Porque fora do desempenho das funções, ele responde como cidadão comum, não há nenhum nexo, nenhuma conexão para com o Estado, certo? E tem o direito de regresso, que é o direito que o Estado, aliás, não é direito, é um dever que o Estado tem de processar o agente que causou o dano para recuperar o dinheiro que foi dado, certo? Uma coisa muito importante, existem as excludentes de licitude, certo? Força maior e a culpa exclusiva da vítima fazem com que o Estado fique dispensado de indenizar o caso da vítima, certo? Se a vítima foi exclusivamente a causadora do evento, o Estado não indeniza. E se acontecer a força maior, que são eventos da natureza, o Estado também não indeniza, certo? Agora, cuidado, que no caso da força maior, certo? Se junto à força maior houver comprovação da omissão do pacto do Estado, aí nasce, sim, o dever do Estado de indenizar. Mas aí a responsabilidade do Estado é subjetiva, perfeito? O triângulo da responsabilidade é sempre assim, agente público, causa prejuízo à vítima, vítima é processo do Estado, depois do Estado, processo da ação regressiva, o agente, certo? Então, responsabilidade civil. Muito cuidado com a jurisprudência sobre a responsabilidade civil do Estado. Uma jurisprudência, por exemplo, o preso, o encarcerado, tá? Se ele estiver preso sob a responsabilidade do Estado, que é o caso, né? O Estado tem um dever de custódia sobre esse preso, e ele lá for assassinado ou ele se matar, o Estado tem a obrigação, sim, de indenizar, no caso aí, a família do preso, certo? Se ele escapar e causar prejuízo durante a fuga, também o Estado é obrigado. E agora, as más condições do presídio também geram o direito, no caso aí, o direito subjetivo à indenização também por parte do Estado, certo? Você não processa a órgão, tá? Se foi um policial militar que causou prejuízo, você processa quem? O Estado. Se for um guarda municipal, um município, se for um PRF, um PF, a União, você nunca processa o órgão, perfeito? Aqui? Acho que tá interessante aqui. Com certeza, professor. Sou preso ou não, né? É um problema dos principais ações aí, interessante. Exatamente. Só pra fechar aqui, pra você processar o Estado, já que a responsabilidade é objetiva, você tem que provar o quê? Você não precisa provar o dó ou a culpa, mas tem que provar um nexo causal, que é relação de causa e efeito, provar que foi um agente público desempenhando suas funções que causou prejuízo à vítima, certo? O nexo de causalidade é isso. E também o valor do quanto. O quanto você chegou naquele valor da indenização que você está pedindo ao Estado? Professor Fábio Sequeira, antes de eu passar para o próximo assunto, vamos supor que o senhor, no caso, o senhor tem um conflito com um agente público, aí no caso o senhor vai processo o agente público. Aí como é que a gente chama aquela situação quando o Estado vai pedir o que ele perdeu para o terceiro, por causa do processo, tipo aquela ação regressiva, como eu poderia chamar isso? Eu não sei especificamente o teu questionamento, mas é ação regressiva que você está falando? Sim, vamos supor, eu processei um policial, aí em seguida eu ganhei a causa, no caso, beleza? Quer dizer, eu processei o Estado, no caso... Na verdade você processa não o policial, né? É o Estado. É o Estado. Aí eu processei o Estado por causa disso, aí eu ganhei aquela causa. Aí o Estado vai cobrar aquele perdão, aquele processo, para o seu funcionário. Perfeito. Como é que se chama essa ação? Ação regressiva? É a ação regressiva, mas para entrar com a ação regressiva, que é um dever do Estado, já que ele gastou dinheiro em função disso, ele tem o dever, ele tem que provar que o agente que causou o dano agiu com dó ou culpa, porque se ele não provar isso, ele não consegue então processar com objetividade o agente receber o dinheiro. Será um outro? Dó ou culpa ou coisa? Não. Ou é dó ou até bem tensão, ou é culpa, ou agiu com negligência, imperícia ou imprudência. Ótimo. Então agora vamos passar para a convalidação. O que seria convalidação? Convalidação, você encontra isso na Lei 9784-99, que é a Lei do Processo Administrativo Federal, que é muito importante, tá? Olha, estudem essa lei, cai muito em concurso. Bom, lá você encontra, em um dos artigos dessa lei, o fenômeno da convalidação. Convalidar nada mais do que consertar o defeito do ato. Vamos usar a expressão mais correta. É um fenômeno em que você conserta o defeito do ato. Agora, que defeito é esse? São os defeitos dos atos anuláveis. São aqueles defeitos na forma e na competência em razão da pessoa. Vou dar um exemplo para você. Por acaso, você tem um ato administrativo que não foi publicado na imprensa oficial. Esse defeito é um defeito que a doutrina fala, defeito de forma, certo? Isso pode ser consertado? Com certeza. Como é que você faz isso? Como é que você convalida isso? Você vai e deposita, ou deposita não, você publica, né? Deposita na cabeça. Você publica o ato e conserta o defeito. Ah, tem um outro ato administrativo que está faltando a assinatura de uma pessoa. Tem defeito esse ato? Tem. Mas pode ser convalidade? Pode. Então, atenção. Convalidação só acontece nos chamados atos anuláveis. Não existe convalidação de ato nulo, certo? Um exemplo de uma situação de um vício de ato nulo. Um vício com desvio de finalidade. Não pode convalidar. Então, somente competência, razão da pessoa e forma. Só nesses casos você pode convalidar. Lembrar que na convalidação o efeito é o ex-tunque. Eu não estou convalidando? Não estou samiando o defeito? Então, se eu samiar o defeito, é como se o defeito nunca tivesse existido. Então, o efeito é o ex-tunque, perfeito? Então, aí está. E, por fim, sobre a convalidação, nesse resumão que nós estamos dando, a convalidação é um ato discricionário. A administração não é obrigada a convalidar o ato, certo? Mas, se ela assim o fizer, o defeito desaparece, perfeito? Agora, passando para o nosso próximo tópico, controle das contas públicas. Controle é uma matéria muito importante, muito interessante. E, veja bem, para você saber, a dica que eu quero dar para vocês é a seguinte. Controle das contas públicas, do dinheiro público, do erário público. Você tem as contas de gestão, isso é importante, hein? Contas de gestão e contas de governo. As contas de governo são aquelas do chefe do executivo, seja em federal, distrital, estadual ou municipal, certo? E as contas de gestão são os demais auxiliares do chefe do executivo, certo? Ministros, secretários, o que seja, certo? Por que você tem que saber essa distinção? Porque quem julga nas duas é um personagem diferente. Quem julga nas contas de governo, que é o chefe do executivo, quem é que julga? É o legislativo com o auxílio do Tribunal de Contas. Que dá um parecer, eu vi uma prova agora recente do SESP, já que vai ter algum acusado, um pouco, né? Olha a bizu aí. O parecer que o Tribunal de Contas dá com relação às contas de gestão é apenas, gestão de governo, é apenas opinativo, não é vinculativo, tá? Vamos focar aqui nas contas de governo, nos chefes do executivo. Quem julga é o legislativo. O Tribunal de Contas não julga, isso cai muito, não julga contas de governo. Ele julga as contas de gestão, certo? Mas as contas de governo ele não julga, certo? Ele apenas emite um parecer, o parecer não é vinculativo, ele é apenas meramente opinativo, certo? E ajuda o legislativo a aprovar ou não as contas. Se o legislativo quiser não seguir o parecer Tribunal de Contas, não tem problema quando estamos falando das contas de governo. Professor, poderia ter como diferir contas de governo e essa outra conta que você falou aí? Conta de gestão. Conta de gestão, chefe do executivo, prefeito, governador e presidente da república, certo? Conta de gestão, as demais autoridades, certo? Ministros e secretários, certo? E dizer que tem a chamada conta de gestão. E a conta de gestão, o Tribunal de Contas é que julga, certo? Ele que analisa as contas e ele que pode aprovar ou reprovar a conta. E se reprovar, tem que tomar cuidado que se tiver desvio de recurso, se tiver má fé, pode ter a nota de improbidade. Aí já gera a questão da improbidade e pode ter uma série de consequências aí. A Lei 84.29.92, você sabe que ela tem uma série de consequências. Suspensão dos direitos políticos, perda da função pública, multa, indisponibilidade dos bens, ressarcimento erário, proibição de contratar com a administração. Então existe uma série de consequências aí em relação a isso. Bem, galerinha, olha só, fizemos aqui um grande resumo aqui, falamos sobre responsabilidade civil do Estado, falamos também sobre convalidação também e controle das contas públicas. Também, antes de mais nada, pedi também que você possa começar a seguir e acompanhar o professor Valber Siqueira no Instagram, no canal de YouTube também. Profe, qual é o seu canal de YouTube? É o meu nome, Valber Siqueira Vieira. Valber com W e com B, tá? Valber, certo? Siqueira Vieira, você me encontra lá. No Facebook, Valber Siqueira Vieira também, você me encontra. No Instagram é Prof. Valber, tá? Estou aqui à disposição de vocês, tá? Pra contribuir, pra ajudá-los na conquista de seus objetivos agora em 2020, que promete, né? Amém. Muito concurso. Também quero aproveitar e mandar um abração especial para um tio do coração, um cara que eu gosto demais do Rio de Janeiro, lá de Miterói. O senhor Denilson Marques, que eu chamo de tio, Denilson Marques, aquele abração. O cara que faz um trabalho exemplar aí, maravilhoso aí, frente à sua comunidade. Aí o cara chega junto dos problemas da sua comunidade, entre outros. Tio Denilson, aquele beijão no coração do senhor, aquela abração especial. Também abração pra galera de Recife. Falou Recife, estou chegando aí, daqui pra próxima semana que vem, estarei indo visitá-los, meus amigos aí de Recife. E também mandar um abração especial para o professor Ivan Ketsman. Também é um cara aí que é o lendário da legislação presidencial e tá lançando aí sua 18ª edição aí sobre a reforma da presidência social. Também o tio Hugo Góes também, que é um cara que também sou fanzaço, me inspiro demais nesses caras, professor Italo Romano. Professora Fábia Rippe também, a diva do português, diretamente de Minas Gerais, do seu Deus grego e também aquela abração especial. E pra finalizar, eu quero mandar um especial para a galera que me acompanha de Matobopi, Maranhão, Tocantins, Bahia e Piauí. E a galera também do Clágio Baracrato, Joazinho Barbalha, meu amigo Alisson e Piorba Bahia. Também o meu amigo Vamberto, de Opressão Paraíba também. E a galera que me acompanha sempre. Restaurante da Priscila também, o melhor almoço. Super indica esse almoço maravilhoso, caseiro, feito todos os dias com o maior almoço de dedicação pela Priscila. Com aquele suco super top que o tio Marcos faz e o Nando. Beijo especial para vocês. E também, Mega Ciclo Mega Design, a melhor em artes e em sublimação. Essa super indica a Avenida Imperador 883, Paizão Carlos, da Mega Design. Também o Lucas Amaral, o Luciano Amaral e toda essa equipe maravilhosa que está aí compondo a Mega Ciclo Mega Design. Geração Concurseira, colégio de concursos, professor Valdo Siqueira. Alô, galerinha, antenados, 24 horas. Instagram, arroba Giliado, The Line Show. E meu Facebook, Giliado Show, Giliado Ferreira, Giliado Vieira. E também segue o canal do YouTube. Alô, galerinha, valeu. Jonas, nunca mais te ama. Júlio também te ama, filhão. Amo vocês.